Antes desse vídeo começar, eu só queria deixar avisado pra vocês que nesse mês de abril de 2022 eu vou fazer live segunda, quarta e sexta a partir das 18 horas jogando Momba Azul. Meu canal de live está aí na descrição, me segue lá e bora pro vídeo. Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí de Momba Azul pra vocês e mano, o negócio é o seguinte, hoje é segunda-feira, já faz quase 5 dias aí né, que eu contratei energia elétrica mas ela ainda não chegou, pois é né, como vocês podem observar, já falei no episódio passado, vou reforçar nesse aqui não tem nenhum poste, então mano, não tem como a energia ser ligada do nada então eles estão instalando postes aí né, olha só, já tem uns postezinhos aqui, já tá quase chegando na minha casa só que ainda não chegou né mano, enquanto esse negócio não chega, eu não posso comprar a máquina elétrica porque ela só vai funcionar com a energia elétrica ligada, até tentei comprar no episódio passado aí mas não deu certo né mano, o cara da Federation não deixou, sou grato por ele não ter deixado né já pensou, a gente compra o negócio e coloca aqui e não funciona e a produção tem que parar, é complicado e como vocês podem ver né mano, eu tô com 20.436 e a máquina lá ela custa 18 mil né, ou seja, vai sobrar aí em torno de 2 mil e esse dinheiro sobrado aí né mano, me deu uma ideia legal mano vou dar uma passada na cidade lá agora, porque eu vou comprar a carretinha é mano, já cansei de ficar carregando barril nessa caminhonete aqui, os barril caindo quero comprar a carretinha, porque nela os barris ficam mais presos né, então enfim, nada melhor do que fazer isso né o pessoal já encheu o saco nos comentários, todo dia na live o galera fala pra eu comprar a carretinha então mano, chegou a hora de ouvir vocês e comprar esse negócio, afinal de contas o dinheiro tá sobrando né, e mano, agora a parada vai começar a ficar legal hein fi eu só quero é ver como é que vai ser a produção dessa máquina elétrica velho já pensou, 24 horas por dia produzindo, meu Deus vai ser tipo 10 barril por dia né eu acho que vai ser essa média aí tá ligado, 10 barris por dia, 10 vezes 200 dá 2 mil ou seja, 2 mil a mais o nosso lucro por dia, a semana tem 5 dias de venda né mas vamos ter que botar, vamos botar os 7 aí, porque a gente produz todo dia 7 vezes 2 mil, 14 mil a mais por semana né, lembrando que é cumulativo então mano, eu acho que a gente vai ganhar em torno aí de uns 30, 40, até 50 mil aí dependendo da parada né, dependendo da venda, de como é que vai ser o negócio e mano, tô falando pra caramba aqui, tô falando tanto que eu passei da entrada né a loja que vende carretinha é lá na frente, eu já tava indo lá na Federation mano é a memória muscular né cara, eu já vou direto pra lá porque eu tô acostumado a fazer isso toda vez que eu venho pra cidade, enfim, chegamos aqui então deixa eu desligar essa caminhonete mano, a carretinha que eu vou comprar é essa daqui ó, 2450 top, tem essa outra carretinha aqui também, só que essa daqui é pra carregar carro né a gente não tá precisando dela ainda não e agora que a carretinha é nossa mano, eu vou engatar ela aqui né porque eu não sou besta, olha só deixei na posiçãozinha certa aqui fechou e partiu né será que o freio da caminhonete vai ficar muito ruim com a carretinha mano e vocês sabem né, que quando bota barril na caminhonete o freio já fica zoado né agora imagina barril e carretinha é só com a carretinha aqui já deu pra ver que o freio deu uma boa piorada mas tudo bem mano, é só não correr tanto né vamos andar mais de boa agora a minha missão é a seguinte, eu tô com os barris lá em casa pra vender eu vou passar lá mano e já vou estrear essa carretinha né eu até pensei em trazer eles na caminhonete já e já vender mas não mano, eu quero colocar esses barris na carretinha porque eu tô muito ansioso pra ver como é que funciona essa carretinha aí ó, e deu pra passar suave ali no corte de caminho com ela é cara, até que a carretinha é bem estável né deixa eu fazer uma curvona com ela aqui ela dá uma jogada de lado, ela dá uma driftada só que ela tipo não puxa a caminhonete né mano a caminhonete ela tem peso suficiente pra se segurar ó pra segurar a onda ó não dá pra andar até bem rápido eu não sei como é que vai ser quando tiver com barril dentro né eu espero de coração que esses barris realmente travem nessa carretinha né eita poxa moleque é só que também não dá pra extrapolar né mano vocês viram né acabei capotando a carretinha aqui mas já tá tudo bem, já tá tudo certo assim né dá pra andar no 12 com ela desde que a gente não deixe ela cair pra fora da estrada vamos entrar com ela aqui então ver como é que ela se comporta aqui no terreno acidentado eu quero ver como é que eu vou fazer pra manobrar ela ali na frente da casa tá ligado nós vamos ter que virar carreteiro mesmo pra fazer a manobra não pode crer, chegamos então qual é que é vamos colocar os barris aqui opa ué eu não tô entendendo não eu não tô entendendo isso não mano qual foi vou desconectar a carretinha primeiro na verdade vamos fazer o teste aqui com ela desconectada me parece que ela não trava barril coisa nenhuma não mano parece que ela só tem a parede alta mesmo e e é isso deixa eu ver se esse barril aqui terminou terminou ainda dá pra encher mais um ó coisa boa enquanto o barril vai enchendo ali né nossos reservatórios também vão enchendo espero que até de noite a gente consiga aí uma boa produção aí rapaz eu vou te falar hein quase que a gente encheu a carretinha aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove barris uma patada só vamos nessa então esses negócios tão cheios véi nem tão né tão vazios vou levar eles comigo aqui porque eu vou dar uma passada no posto e vou encher né vamos aproveitar e agora é a hora da verdade né opa beleza fera eu esqueci de engatar a carretinha mano é isso aí fechou agora é a hora da verdade que a gente vai ter que manobrar aqui né eu acho que eu vou vir aqui pra frente eu vou dar uma ré vou colocar ela ali no rumo da lixeira ó nossa senhora mano a carretinha ela dá nó muito fácil né eu posso virar tudo com a caminhonete aqui ó que parece que não não supri o a virada da carretinha enfim vamos ver como é que os barris vão se comportar ó lá é eles não ficam nada travados não mano eu não sei se eu tinha que apertar algum botão fazer alguma coisa mas enfim eu acho que o que a galera diz dos barris ficarem travados na carretinha é só referente as paredes delas que são altas mesmo né de qualquer forma a gente vai ter que tomar o mesmo cuidado aí pros barris não caírem velho ficar metendo o louco pagando de doido andando igual um maluco vai acabar derrubando eles e o pior né eu nem vou ver mano porque eu vou tá de olho pra frente aqui né tá ok a gente tem nove barris né eu não vou nem na câmera de fora não mano eu vou na de dentro que aí a gente consegue dar uma olhada ali no retrovisor ó e vamos tentar ir um pouco mais devagar né eu digo tentar porque eu realmente acho que eu não consigo velho vou ter que acelerar um pouco a caminhonetinha tá sofrendo é mesmo assim nós vamos passar esse malucão aqui ó da blazer ih rapaz valeu falou ó o freio olha o freio do bagulho mano quase inexistente vamos lá né começar a frear a partir daqui deu bom é isso aí né agora é hora da contagem né será que caiu algum ô louco eles já saem automaticamente pronto eu vou parar o negócio é ali em cima do treco ali qual foi um dois três quatro cinco seis sete oito nove pode crer não caiu nenhum tá top agora eu vou passar aqui dentro né e eu vou comprar mano mais tubinho pois é e mais dois negócio desse aqui fechou trocar uma palavra com o maluco aqui o brabo pegar mais um barril né mano a gente vai aumentar a nossa produção né quando entrar a máquina elétrica eu não sei se os barris que a gente tem vai ser suficiente um passarinho me contou que eu tenho que ter vinte barris eu tenho bastante mas eu acho que ainda não tenho vinte não mano que aí com vinte né dá pra vender dez por dia e aí não vai faltar barril pode crer partiu ai meu deus eu tenho que lembrar de sempre engatar essa carretinha né véi aquela parada no posto padrão ah mano olha isso cara olha vou te falar véi pô pelo menos quando os barris iam na caminhonete não acontecia isso né o bagulho tá expurgando os barris véi toda vez que parar a caminhonete eu vou ter que desconectar o negócio aqui véi que se não fica bugando qual foi bem que tava escrito mesmo quando eu fui comprar a carretinha lá falando que não tá completamente implementado ainda compra um negócio pra me dar a solução o negócio me causa um problema aí é complicado né tá bom vamos abastecer encher o tanque de tudo aqui tá ligado fechou 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 e fechou também e vamos falar com a rapaziada né normandio 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 eu tô com medo do que esse cara vai me falar mano pra quem não tá ligado olha só 49 de 50 bicho é hoje que a gente vai ficar sabendo o preço da pista de corrida velho vou falar com ele incríveis novidades eu tenho o valor de volta mas fique preparado porque você vai precisar me dar 70 mil eles não podem começar a trabalhar nisso enquanto o pagamento não for feito tá de sacanagem né mano 70 mil velho eu acabei de me lascar aqui tá ligado pra poder juntar mano 30 mil pra pagar energia elétrica mais 20 mil pra comprar o a máquina velho e agora eu vou ter que juntar 70 mil pra pagar pra tu pra ter a pista velho mas é isso cara eu vou juntar essa grana porém eu vou também ter outras prioridades né eu vou claro fazer upgrades na BMW eu não vou deixar ela de lado igual eu deixei até agora né até porque mano com a produção quase automática né a parada vai ficar mais top pra nós a gente vai começar a ganhar mais dinheiro e tal e aí mano vai ficar mais fácil né querendo ou não ah não bicho pelo amor de deus ô eu quero reembolso dessa carretinha aqui na moral bagulho ruim velho vamos pra casa né é meu filho engatou e saiu correndo velho não tem como ser diferente não aproveitar nossas últimas produções usando madeira velho porque eu tô sentindo velho eu tô sentindo que sério mesmo se não for amanhã mano vai ser depois de amanhã que essa energia vai ser instalada cara os postes já estão muito perto da nossa casa tá ligado vai dar bom velho pode crer chegamos já vou descarregar isso daqui ah e vamos desconectar que bagunça hein quase deu pra encher aqui os reservatórios né mano mas não deu sem choro né mano sem lamentações vamos produzir aqui agora até os reservatórios secarem cadê as arvorezinhas que eu vou derrubar hoje hein essa daqui é uma essa daqui é outra será que duas só dá mano eu acho que dá mas eu vou derrubar mais essa branquinha aqui maravilha taca madeira e bora cortar esses trem tem 10 aqui acho que tem tem 9 mano poxa cara não vai dar pra fazer o pacotão velho tá de brincadeira e chegamos ao fim conseguimos fechar 4 barris né é com os 2 cheios a gente fecha 5 como tava faltando um pouco pra encher né fechamos 4 tá top vamos dormir aí 2 e 40 né tá bom demais esse horário bom que eu não precisei nem tomar café mano vamos ver como é que tá aqui o gerador quase acabando é mano eu acho bom eu pegar combustível lá pra abastecer ele né será que vai dar tempo de abastecer e depois dormir mano acho que eu vou acabar morrendo velho vamos lá bora dormir mano eu dormi e morri eu morri dormindo beleza fera tudo bem só o que me faltava mesmo deixa eu matar essa ansiedade ridícula aqui né e como já era de se esperar o gerador ficou sem combustível né e agora eu vou ter que ficar andando lentamente porque eu morri cadê os postes já tô vendo aqui hein mano é cara eu acho que de amanhã não passa não tá ligado acho que amanhã é o dia aproveitar que eu tô lerdão aqui vou aguar as plantas né moleque eu tô com planta hein tu é doido e a última é no cuspe para dar aquela sorte e vamos dar uma olhada aqui né nas nossas tarefas aqui mano eu já fiz muita coisa né olha só aqui eu já zerei tudo aqui eu já zerei tudo aqui eu também já zerei tudo aqui eu já zerei tudo não mentira aqui falta ó fazer o upgrade para o aquecedor elétrico e aqui falta conectar a casa no grid power e comprar o dolly trailer o que que é o dolly trailer será que é aquele negócio de puxar o carro não sei mano vamos passar lá e depois eu vou ver o nome dele pode ser que seja né não sei vou me encaminhando lá sentido a nossa casinha de produção né porque velho não tem nada melhor para fazer hoje além de produzir um pouco mais né e o ponto de produzir cedo aqui né começar logo é que dá para ir para o encontro de boas ó louca hein os bagulhos estão cheios hoje né com sorte a gente termina até 10 horas é mano velho adeus encontro né é uma hora da manhã não dá para chegar lá tão rápido assim mas tudo bem consegui encher aqui 9 barris né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é quase 9 acho que está bom por hoje vamos partir para dormir agora será que tem maple ainda aqui velho nem tem né oh meu deus pode ser que tenha 1 na BM ha top é foda mano vacilei esqueci de beber lá na hora né que estava produzindo quando eu fui lembrar já tinha acabado mas está suave vamos dormir e rezar para acordar com energia velho será será que é hoje ainda estou ouvindo o barulho do gerador mano cadê os postes vamos ver olha mano você está doido velho está muito perto olha isso é agora só me resta carregar esses barris e ir lá vender e trazer mais uma remessa enquanto eu espero a desgramada da energia elétrica minha barrinha de ansiedade na vida real está como mano no máximo está ligado mas é isso vamos seguir vivendo dando continuidade e eu vou ficando por aqui né mano infelizmente não vai rolar da energia elétrica acontecer nesse episódio mas hoje é sexta-feira se você estiver vendo esse vídeo na estreia vai ter uma live aí logo depois que acabar no caso agora então acessa lá meu canal de live está aí na descrição está nos comentários me segue que toda segunda quarta e sexta tem live a partir das 18 horas fechou? é nóis e tamo junto vejo você na live e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho